Tecnólogo em Gestão Ambiental Você sabia que setembro é o mês dos profissionais de administração? E mais, sabia que você é um profissional de administração? Tecnólogos em diversas áreas da administração são profissionais de nível superior com registro em Conselho Profissional de Administração. Juntos, somos mais fortes! Recursos Humanos, Logística, Gestão Pública, Agronegócio, Segurança do Trabalho, Saúde, Hotelaria, Marketing e muito mais! Com a atuação de profissionais em vários campos, além do desenvolvimento da profissão, as empresas, organizações e a sociedade se beneficiam com perfis que atuam em conjunto em todas as áreas da administração. Somos um Conselho de Profissionais de Administração e juntos, somos mais fortes! Sistema CFA-CRAs, atuando em prol dos profissionais de administração.